Só comecei, só comecei, só comecei, só comecei, vai Ela brotou, falei psiu, ela me olhou, aí fluiu dentro do quarto, tá que pariu, cozi? Eu sou um monte de marido, olha aí, ela com cara de sangue Ela fala o baixizo não, expande o celular, monta daqui Não é mentira essa porra, meu filho, dá logo a capeta Porra, ninguém fala o que tem que falar, né, que caralho, é? Diabo Deixa eu só falar o Fiti, pegando a calcinha Dei trabalho, né, play Vamos falar do jogo, velho, como nunca foi aqui, porra Olha, tá falando, vamos lá